Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games? Só você acessar lá o griloatômico.com.br Lá tem notícias de games de PC, Playstation, Xbox, Nintendo, Electronic Sports e Mobile E aí, tudo bem, galera? Tudo beleza? Tudo certo? Estou de volta com o Crossout E hoje, hoje é dia de testo de arma, galera Hoje nós vamos testar uma arma que, depois da última atualização, ficou muito polêmica ela Porque ela ficou bem roubada, sim, está bem roubada Ela tinha ficado ruim, aí os caras melhoraram ela até um pouco demais E aí ela ficou bem roubada Que é simplesmente o drone terrestre dos Stepwolfs O Sidekick Drone Ele tem 126 defesa Consome 3 de energia E pesa 128 quilos Eu montei um carro aqui com Power Scroll de 3600 Usando apenas dois Só pra vocês verem a potência de dois, tá? Só pra vocês verem isso Mas antes de começar esse vídeo Se inscreva no canal caso você não seja inscrito E marca o sininho pra receber todas as notificações do canal Vambora Ó, eu só vou fazer um test drive Só vou usar dois, galera Só dois pra vocês verem o estrago que faz Vou soltar aqui, ó Ó lá, eles vão focar Ó, eles focaram nos meus dois carros A intenção de eu só usar dois é pro carro ficar rápido E com uma defesa razoável E eu poder pilotar o carro aqui De forma rápida E ficar de longa distância, ó Eu posso me afastar Que eles vão continuar batendo lá Ó lá, já destruiu um carro E ainda é os únicos dois que eu soltei Agora eles foram pro meu leviatã, hein Olha o estrago que eles tão fazendo no meu leviatã Meu, só foram dois Só foram dois Aí eu pego distância aqui Fico de longe, de bonas Vamos lá, vamos soltar dois de novo Vamos soltar dois de novo Ou seja, eles ficaram muito roubados Muito roubados mesmo A galera tá utilizando bastante Eu acredito Eu acredito que na próxima atualização Além deles nerfarem aqueles drones kamikaze lá Eu acredito que eles vão dar uma nerfada nesse drone Acho que eles vão reduzir aí em 40% o dano Olha isso, velho Eles tão acabando com o meu leviatã, velho Detonaram o leviatã Detonaram Agora a gente vai fazer o test drive com bots Detonou o leviatã Vamos lá Chamei os bots Vou na direção dos bots Pra eles não atirarem nos carros parados lá Olha lá Soltei Aí eu fico de longe, olha lá Os caras não conseguem me acertar Um já foi Olha lá Mato mais um Eu só tô de longe, olha Tá vendo que os caras não estão conseguindo dar dano Por causa que eu tô de longa distância Agora eu fujo Eu fujo Aproveito a velocidade aqui Fujo deles Até carregar meus drones novamente E vou pra cima Olha isso, ó Os caras não tem velocidade pra acompanhar Agora a gente vai pra cima de novo Vou soltar o drone bem no meio aqui, ó Ó, os drones Pum, soltei Já era Um já foi Olha lá Mais um já foi Vou bater nele Não, tá batendo no meu leviatã, velho Já era, velho Já era Ou seja, tá muito roubado Tá muito roubado mesmo Eu ainda posso colocar mais um aqui Deixa eu ver se eu vou É, acho que eu vou colocar mais um aqui em cima, velho Mais um aqui em cima Deixa eu subir essas defesas aqui Vou colocar mais um aqui em cima Vou colocar mais um aqui em cima Aí a gente fica com três Ou eu aumento isso aqui? Não, a gente fica com três Eu vou dar uma protegida aqui Não, melhor Vamos colocar um aéreo Um drone aéreo aqui Pra Me ajudar Caso venha car... Ou melhor Já sei Já sei Vou colocar serras Eu posso descer um pouquinho isso aqui Vou colocar umas serrinhas aqui Opa, ele já exagerou na... Cadê as bombinhas? Eu não posso aumentar muito Senão vai... Deixa eu ver aqui Já tá usando o Grow Vou colocar um drone aéreo Vamos colocar um drone aéreo Pra nos ajudar Caso chegue alguém perto Cadê? Cadê o drone aéreo, velho? Aqui Beleza Vou pintar aqui Manter o branco Beleza Só mudar a posição do drone aéreo O drone aéreo vai ser no botão do mouse E os outros dois Vai ser no botão direito do mouse Beleza Aí a gente vai pra uma batalhinha aqui Pra gente testar O drone aéreo eu só vou usar Caso venha alguém perto de mim Alguma coisa Então vamos pra uma batalha Procurar uma batalha simplesinha aqui Meu O que que acontece? Os Cider Kick Os Cider Kick Eles tiveram uma nerfada Algumas atualizações atrás E aí a galera parou de usar ele com frequência Nessa última atualização Nerfaram ele de novo Só que melhoraram ele, né? Não pioraram ele Aumentaram o dano dele em 100% Então, meu Tem cara que tá usando 4 deles 4, às vezes 5 dele, velho Se o cara conseguir usar 5 Ele pega uma cabine É 3 de energia Dá pra usar 5 dele Se o cara quiser E aí, meu Você já viu o estrago Que faz, né? Você viu que Eles detonaram o meu Leviathan Simplesmente detonaram o meu Leviathan Assim como se fosse Nada Mas vamos pra batalha Encontramos a batalha aqui Simbora, meu rei Batalha de Power Scroll Baixo Tem que esperar a Muvuca Tem que esperar a Muvuca A gente espera a Muvuca E taca o dedo Nossa, onde eu tô? Tô perdido, velho Eu estou extremamente perdido Cadê a Muvuca? Opa Muvuca ali É agora É a hora do show Vambora Vambora Soltei os drones Soltei os drones A gente fica girando aqui, ó Dificultando Bater em mim Ó, um já foi Ó lá Focou nesse aqui Opa Tentaram me acertar, hein Tentaram me acertar Os drones morreram Agora eu saio daqui Agora eu saio daqui Deixa eu recuperar Vou lá pra base dos caras, velho Vou pegar a base dos caras E segurar só com os drones Meu, é muito roubado, velho Ó lá Entrei na base dos caras Vou ficar aqui só segurando com os drones Ih, já morreu todo mundo Só faltou dois Ó, o cara tá vindo pra cá, hein Vida louca tá vindo aqui Vida louca tá vindo Morra Vida louca tá vindo Estão lá na nossa base Ah, vou ganhar pegando essa base aqui Ó lá Ele ali, ó Aquele lá é o... Agora já era Vai se explodir Ele também tá com o mesmo esquema aqui, ó Se explodiu E a gente ganhou Meu Eu não recebi um dano sequer Porque você ficar andando rápido Dificilmente os caras te acertam, velho Dificilmente te acertam Mas vamos pra mais uma batalha Vamos lá A gente não para Ó Meu, se você pega Mapa Com Terreno plano Nossa, meu É só alegria É só alegria Vamos lá Ó Aqui eu vou fazer o seguinte Ih, mano Tá todo parado, velho Que isso, velho Vou fazer o seguinte Aqui Eu vou ir pelas bordas Vou esperar a galera entrar lá E aí eu venho Que nem mineiro Comendo pelas bordas Vamos lá Ó lá Ó a galera lá Agora a gente vai A gente vai com tudo ali, ó Soltei os drones Só de longe Só administra Já foi um Só administra Acho que destruíram meus drones Não, um tá vivo ainda O outro destruíram O outro destruíram Agora é hora de sair daqui Destruir um Ó aí Só tem um aqui, ó Pra atormentar a vida desse cara Aqui, ó Ó lá Vai atormentar a vida desse cara Aqui, ó Ó lá Tá atormentando a vida do cara Já era Mais um Vamos lá pro meio da treta Vamos pro meio da treta Soltei mais um aqui Entramos aqui Destruí mais um Destruí o meu drone Deixa eu sair daqui Opa Aqui em mim não Aqui é velocidade Vou entrar lá Vamos entrar Já era, ó lá Mais um Foram três Falta dois caras ainda Onde tá esses dois caras? Ó lá Já achou Já achou Falta mais um Quatro Lá embaixo Olha Meu drone tá batendo ainda Nossa senhora O cara tá falando comigo O cara tá falando comigo Ali eu tava respondendo O cara é inscrito no canal Falou pra fazer vídeo Ganhando dinheiro Eu tô falando aqui Que eu já fiz vídeo Ganhando dinheiro Mas vamos lá Mais uma batalha Última batalha aí Meu, a gente já fez um estrago Em uma batalha É só saber usar Vamos lá Mas não tá Mas não tá analisado Mas dessa forma Ainda continua assim Na melhor forma Ahn, eu tava conversando com o cara aqui gente Só um minutinho Perdão Perdão Vamos lá Vamos pra treta Aqui ó Já era Esse já era Eita Destruíram meu drone Agora corre Agora corre muito Ai O ácido Sai do ácido Vixe Maria Os caras tão focando Nos meus drones Os caras tão focando Nos meus drones Isso não tá legal Esse já era Não foca No meu drone Não Foca no meu drone Não Vai morrer Morreu Vamos sair daqui Os caras tão focando Nos meus drones Mano Sem vergonha Os caras Olha lá Vamos lá Vamos lá de novo Esse já era Soltei Não 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 vai pra água não Ih Foi pro ácido Esse já era Esse já era Beleza Já foi também Falta um Falta um E ainda tem o drone Opa Tá na nossa base É pra lá que eu vou Vamos pegar ele Vamos ver se a gente consegue pegar ele Antes de acabar a partida Meu Olha isso Eu não levei um dano Se quer Ah Não deu pra pegar ele Não deu Não deu Infelizmente Não deu Até isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês Quiser ganhar Bastante partida Infelizmente Sai daqui Que está bem roubado Usa ele Que ele Vai te dar Bastante benefícios Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Forte abraço E desculpa aí Eu estava conversando com o pessoal do chat Valeu Forte abraço E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho